Nessas fotos e quadros, a imagem de um mito, uma mulher que ocupou a imaginação de muitos jundiaienses, Carlota Edith Barbieri, a Maria dos Pacotes. Ela não posou para mim. Eu também estava com a máquina fotográfica naquele momento, na hora certa. Maria dos Pacotes é foco dessa exposição na Pinacoteca Diógenes, do Arte Paz, com os trabalhos de Regina Kalman. E para a própria artista, é difícil dizer o que ela tinha de tão atrativo ao foco da câmera. E fotografá-la, por sinal, não era fácil. Ela me olhou assustada na hora e eu tirei foto quando eu estava esperando o ônibus. Quando eu fotografava, normalmente eu saía correndo, porque ela levantava, ela se incomodava, ela estava quietinha lá e eu ia perturbar. A lenda urbana em torno dessa mulher ainda perdura. Muita gente se pergunta o que ela carregava nesses pacotes. A história dela é bastante interessante e chama atenção, porque todo mundo quer saber o que ela tinha, na verdade, nesses pacotes. O gestor de cultura de Jundiaí destacou a importância de exposições como essa e a abertura da Pinacoteca para trabalhos de artistas locais e o foco na cidade. As pessoas têm histórias que envolvem a Maria dos Pacotes, né? Ela fez parte da vida do jundiaense. E é legal porque as futuras gerações, as crianças vão poder, se os pais vierem com elas até aqui, elas vão poder conhecer e mostrar. Olha, essa foi a Maria dos Pacotes. Tinha muitas coisas que envolviam a Maria dos Pacotes. Tinha gente que morria de medo dela. Tinha mãe que punha medo nos filhos para dizer, olha, a Maria dos Pacotes está vindo. E quando ela não era uma figura violenta, não era nada disso. Mas é a lenda urbana, né? Igual o homem do saco, igual essas lendas, bicho-papão. Ela era o nosso bicho-papão de Jundiaí. A exposição Maria dos Pacotes, a figura e a lenda, vai até 14 de outubro. A Pinacoteca Diógenes Duarte Paz fica na rua Barão de Jundiaí, 109, e funciona de terça a sexta-feira, das 10 às 17 horas, aos sábados, domingos e feriados, das 9 às 16 horas. A entrada é gratuita.